Rapaziada, a partir de agora mais um vídeo, de volta à Feira de Cavalo aqui em Cachoeirinha. Tá aí o movimento, hoje tá bem animada a feira, se inscreva, dê o joinha. Gente, comunicar a vocês que o Rei da Amiduim tá na pegada só na Feira de Cavalo, na vaquejada. Então você que acompanhava Feira de Gado, Feira de Bode, Feira de Porco, propriedade pra vender, você vai apenas pra o nosso canal Vem Pra Feira com o Rei. E aí, a gente tá colocando todos esses vídeos lá, nesse outro canal. Então se inscreva, dê o joinha e o Rei da Amiduim segue na cultura e na pegada do cavalo. A partir de agora mais um vídeo, de volta à Feira de Cavalo aqui em Cachoeirinha. Pra meu cupado de doca, convida toda a turma boa no dia 20 desse mês, pra Feira do Jucá, Feira de Cavalo, lá em Gravatá. A gente convida toda a turma, dia 20, você é o nosso convidado para mais uma Feira de Cavalo, do meu amigo cupado de doca, o organizador da Feira de Cavalo, com muita tradição, na cidade de Gravatá, P.E. Tamo junto? Cavalo diferenciado aqui, muito bonito. Tá aí, ó. Cavalo lindo, bonito. E aí, Galego, bom dia, né? Tudo bem? Quanto é esse bichão? O valor? Seis mil. Dá uma giradazinha com ele, vem pra cá. Pega ele pra cá, ó. Gira ele pra cá devagarzinho, seis mil reais é a pedida. Tá aí, ó. Um lindo animal, diferenciado. Olha ele. Olha aqui, ó. Tá aí, ó. Iniciando mais uma pegada, mais um vídeo do rei da amiduim. Tá aí, ó. Agora é um cavalo. Que coisa é essa, Galegão? Aí. Sabe não, Galegão? Que é isso, rapaz? É bonito, viu? Seis mil. Olha aí, ó. Iniciando mais um trabalho. Aí. Ô, minha joia, que coisa é bonita, diferente? Que coisa é essa? Seis milhão é a pedida. Um animal diferenciado. Olha aí, agora é bonito. Bicho é lindo, viu? Iniciando nosso vídeo nessa manhã, agradecer toda a turma que acompanha a gente, né? Tá aí, seis mil. Você vai vir falar com o meu padre Fabiano, o estourado da cidade de São Caetano. Homem é diferente, né? Desenrolado. Homem da vaquejada, dos encontros de vaqueiro, né? Olha aí, seis contos. E vai ser montado agora, aí. Nós vamos demonstrar aqui como é que a máquina se comporta na pista, né, compadre? Olha aí, vai lá, meu compadre. Tordilho, cor bonita, diferenciada. De passada, né, patrão? É não. É não, dá vaquejada. A gente dá pra vaquejada. Ah, pra vaquejada, aí. O bicho é quarto de milho, é bonitão aí, ó. Olha aí a pegada. Novinho ainda, né? Tem três anos. Ah, é novinho, é um potrozinho. Aí, ó. Qualquer coisa tem que vir pra cá, pessoal. E apoio. Vamos mostrar os outros? Vamos lá. Vem pra cá, vamos pra cá. Olha, aqui tem esse primeirozinho aqui que é bonito. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse aqui é bonito. É quanto, esse aqui? Não é. Tem preço, é pra vender. Chegando freguer aqui... É, dá essa jeito, é. É, muito bem. São três tops, né? E tem uns com os preços básicos, né? Tem uns ali mais baratos por ali. É só vir e procurar meu compadre. Tamo junto por aqui. Qualquer coisa, tamo na área. Vamos mandar abraço pra turma, né? E aí é meu raqueiro agora hoje. Ele tá sem carro. Foi contratado pela empresa. Oi? Não, contratei não que ele é mais forte do que eu. É porque ele tá sem cavalo, eu botei ele pra trabalhar. E aí, Tiago? E aí, tá aprovada a máquina ou não tá? Tá tudo bom, graças a Deus. Tá aprovada a máquina. Tá bom demais. Bonito, né? Bom e bonito. Quem quer comprar cavalo, procura esse menino aí. Tudo bestinho aqui na feira aí. Tudo lesa. Valeu, minha joia. Dá um giro aí. Tá aí, ó. Show. Iniciando nosso vídeo. Seis mil contos é a pedida. Tamo junto. Feira hoje tá bem animada. Aí, ó. Aí, passando aí a turma. Gente, é mais um vídeo do Rei da Amiduim. Se inscreva, dê um joinha. Mais uma pegada do nosso trabalho. Mais um comunicado. Você que assistiu a gente no Rei da Amiduim. Feira de gado, bode, porco, né? Tá lá. Vem pra feira com o Rei. É o canal do Rei da Amiduim. Tá lá. Se inscreva, dê um joinha. São mais de 22 mil inscritos. Bora, João. Potência do gado. Quanto é essa máquina aí, João? Essa máquina eu peço dois mil. Pra vender ele. Dois mil. Vamos fazer uma demonstração, bora? Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Ó, é disposto. Tá aí, ó. Muito bom. Tá aí, ó. Eita, velho duro. Quanto? Olha, eu peço dois mil nele. Pra vender ele. Pra vender ele. Muito bem. Tem mais? Pronto, vai tudo. Tem mais bicho? Tem. Daqui a pouco a gente chega lá, viu? Beleza? Contato, telefone. Contato, telefone. 9-7-27-31-9-4. 81, João Vaqueiro. Daqui a pouco dá pra gente dos outros, né? Na hora, na hora. Vai com Deus, vai. Olha aí, ó. Ó, velho duro. Olha aí, ó. Show. Olha aí, ó. Esse dois é um cavalo de quê? De campo, hein? Dois mil. E esse segundo? De direita. Direita. E esse por trás do rapaz lá? É de direita. Gira ele pra cá pra ver ele. Pega ele aí. Vamos mostrar ele. Ele tá bonitão. Mostra esse cavalo de vaquejada que tá diferente. Olha aí, ó. De direita, é? Olha aí. Tá arrumado o bichão aí, ó. Cavalo de direita. Sabe dizer a idade dele? A idade dele? Oito aninhos. Experiente, né? Direita já pronto. Vem pra cá, por favor. Gira ele pra cá. Aí. Tem que vir na feira ou tem que contar telefone? Não, só eu vim vir na feira. Falar com... Meu padre Negão aí. Alagoinha, Pernambuco. Tamo junto, tá aí. O valor é? Dois mil e quinhentos. Ainda tem um ajeitado. Valeu, meu padre. Tamo junto aí, viu? Pra vender de João. Mais um do nosso amigo João. É o João desenrolado no cavalo. Vem aí com ele. Olha, tá chegando aí. Olha aí, meu padre João chegando. Olha, isso é pra um velho gozar a vida, uma velha, e fazer compra, fazer tudo lindo. É de carroça também. E é? E de boa de cela. Boa de arado, de cancá, é de tudo. Boa. Chegou o João. Quanto, João? Ô, vaqueira, essa é a minha barata. É mil e quinhentos. É mil e quinhentos. Mil e quinhentos. É um beijinho bom de tudo. Boa. Boa pra trabalhar no dia a dia, né? Boa pra trabalhar. Pra um senhor, pra uma senhora. Né? Boa, boa de verdade. Boa de verdade. Telefone é o mesmo, só ligar. Telefone é o mesmo, viu? Telefone é João Vaqueira, é o mesmo. 9-7-27-31-94. Vai lá, João Vaqueira. A gente agradece. Vou lá agora. Vou lá agora, olha lá. Tá aí o João. Olha aí, ó. É o João do Carvalho. Tem mais um pra vender. Quanto é esse? Esse aqui eu peço mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Muito bem isso. É só ligar, né? Bota pra cá, meu filho. Vem aqui. Olha aí, ó. Tá aí. Muito bem. Tá aí, o Vaqueirinho aí pegado. E a gente segue aí na pesquisa da feira. E é, né? Tá ajeitando, né? Muito bem. Tá aí. E aí? Mas ainda esse preço é dois mil. Mas nós podemos botar pra onde e pra onde? Eita, a vida e vão é diferente. Valeu, é só ligar, né, irmão? É, só ligar. Mais uma voltinha de um cavalo. Nosso amigo Jadson. Vem com o nosso amigo Jadson. Aí, ó. Bão de carroça. Vem pra cá, Jadson. Aí, ó. Pronto. Quanto essa? É um podinho, hein? Sem muda, viu? Isso. Bão de carroça, de cela. Bem horrível. O valor? Mil e quinhentos eu peço. Tá só com esse ou tem mais? Tem mais. Olha, tem pra cá. Tá pedindo quanto já na água parida? Oi. Tá pedindo quanto na água parida aqui? Essa é a água parida aqui, mil e duzentos. Mil e duzentos. Aí, ó. Vai botar preço. Muito bem. Vamos na sequência? Vamos mostrar daqui mesmo, é. Olha aí. Aí tem esse burrinho pra trabalho. Ué, de campo, de cela, de charrete, de tudo. Marcelo, Marcelo. Peço mil e oitocentos. Esse segundo aqui. Essa aqui é uma pequena, eu peço dois mil. Mansa pra criança, pra tudo. Carro lá aqui de esteira. Certo. Carro pronto pra testar. Mil e seiscentos eu peço nele. Na sequência aqui, ó. Essa é a água parida aí, a água boa de campo. Parida não, em dia da criança, né? Bem buchudona. Peço mil e quinhentos nela. Vai seguindo. Aí tem essa pequena aqui, ó. Essa daqui. Cadê o pordinho dela? Parida com esse pordinho aqui, ó. Ah. Essa branca, parida com esse pordinho aí. Certo. Essa branca. Mil e duzentos eu peço nela. Essa aqui, ó. É uma bacheira, uma água de uns cinco anos pra trás, engoalhando agora. Certo. Peço mil e seiscentos nela. Esse aqui é o carralo preto, que o povo bastante liga, perguntando dele aí. Esse carralo aí é mil e oitocentos a pedida. Carralo bom, de campo. Aí. Essa outra é a água aqui, só. De cela, como tu falou. Essa é a água aqui, de cela. Boa. Mil e seiscentos também. Mil e seiscentos. Essa outra é tua? Não. O meu só é esse. Prontar aí a tropa todinha, né? De fora a fora. Carralo bom de charrete. Agora me diga uma coisa. Quem quiser ligar pra você, como é que faz? O DDD é oito, um, um, rei. É nove, né? Nove, seis, cinco, um, oito, quatro, vinte e quatro. Jalos dos Cavalos. Cachoeirinha Pernambuco. Valeu, minha jovem. A gente agradece. Tamo junto. Bom dia, patrão. Tudo bem? Quanto? Dá uma giradazinha com ele. É um potrozinho, hein? Olha aí, ó. Tá aí, ó. Um cavalinho. Tá aí só com ele hoje eu tenho mais. Só tá com ele hoje? Tá com essa aqui, né? Mil e novecento, hein? Mil e novecentos reais. Aí, é. A raça é? Quarto de milha. Quarto de milha. Aí. Novinho pra ajeitar, né? Tu quer quanto? Mil e novecentos. Mil e novecentos. Tem que vir na feira, um ano e nove e meio. Ou tem que contar o telefone? Tem que contar o telefone. Aí, ó. Quem quiser ligar pra adquirir esse potrozinho, tá aí o seu zap aí, né? É. Nove, seis, sete, cinco, cinquenta e sete, novecentos e novecentos e novecentos. Falar com o meu culpado, hein? Leandro. Troca no risco do chão, troca. Aqui o DDD é oito, hein? É. Valeu, Leandro. Mais uma vez, dá uma. Gira aí. Tá aí, ó. Um potrozinho novo. Valor mil e novecentos pra ajeitar. Tem um preço bom, né? Valeu, minha joia. Acabou de ser comprado esse cavalinho. Gira aí, Lallan, por favor, aí. Dá um giro, ó. Acabou de ser comprado aqui na feira. Vai pra cidade de Jucati. Bem perto de Garanhuns. Tá aí, ó. Bonito animal. Me dê uma coisa, meu culpado. É... Vai pra Jucati. É, vaquejada, passeio. Tá nos boi. Na vaquejada. Muito bem. Vamos mandar um abraço pra todo mundo lá do Jucati, né? Tá aí, ó. Foi boa a compra. Foi boa, graças a Deus. E um abraço aí pra todo mundo do canal e pra todo mundo do Jucati também, né? Vai embora pra lá. Valeu, minha joia. E aí? Satisfeito com a compra? Oxe, demais, amor. Demais mesmo. Já tá pronto ou tem que ajeitar? Tem que ajeitar ainda. Nunca foi montada, não. Aí nós vamos... Vai ser pra tudo. Vai ser pra carroça, pro arado. Tem que botar pra trabalhar. Muito bem, meu irmão. A gente agradece aí. Tamo junto. Valeu, minha joia. Um abraço pra tudo. Tá aí, ó. Apegado. Mais um cavalinho aí. Vamos dar um giro aí, bota aí. Aí, bom pra vender aí. Um cavalo andando bem. No dia a dia. Vai lá em cima, Tain. Tá aí, ó. Cavalinho. Olha aí, ó. Quatro mil, né? Quatro mil. Dá uma giradazinha devagarzinho pro lado de lá. Olha aí. Tá o nosso irmão Petrusso estourado. Tá aí. Olha a Petrusso aí do lado daí, ó. O homem do cavalo de Agrestina. Tá o nosso amigo Petrusso. Quatro mil tem que vir na feira, Tain. Tem o telefone? Muito bem. Tá aí, ó. É só ligar pro telefone? É só ligar pro telefone. Tá aqui. Aí liga pra mim e a gente conversa. É 96259167. Fala com o Toninho. Valeu, Toninho. A gente agradece, Toninho Mota. Rapaziada, a gente agradece aí mais um vídeo direto da feira de cavalo aqui na cidade de Cachoeirinha. Vamos dar um giro aqui pra gente mostrar a demissão da feira, né? Essa feira acontece todas as quinta-feiras. Direto da cidade do couro, capital do aço, Cachoeirinha, Pernambuco. Olha aí, ó. Vamos dar esse giro aqui. Nesse giro, você tem uma noção exata da feira de cavalo aqui na cidade de Cachoeirinha. Um abraço aí pra vocês. Com a imagem do vaqueirinho. Olhando pra nós aqui, ó. Aê, Sérgio Tô. Filho de João aí. Um dos grandes vaqueiros do Pernambuco vai ser esse homem aqui, ó. Olha. 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 Um abraço pra vocês. Valeu, João. Falou, valeu. Tamo junto. Um abraço aí. Um abraço aí pro meu amigo Micael. Joga no Flamengo hoje. Tá lá no Rio de Janeiro. Acompanha a gente, hein? Acompanha você direto. Acompanha, né? Um abraço pra quem acompanha o seu canal aí. E pra quem é amante do cavalo e gosta. Eu mando um vídeo aí pra João falando o nome do rei da Mendoim. Tá lá no Flamengo. Tá lá no Flamengo lá. Titular? Não, ele tem 17 anos. Tá começando agora nos jovens, hein? Vai dar certo. Um abraço pra ele. É o futuro no Flamengo.